Quem vai para a panela de pressão essa semana é um personagem conhecido, antigo da política brasileira. Roberto Jefferson, presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que de trabalhista não tem mais nada. Roberto Jefferson virou um personagem patético nos últimos anos. É um velho conhecido, porque ele foi da tropa de choque do Collor, ficou ao lado do Collor no governo corrupto até o fim. Depois ele participou daquela farsa do mensalão. Ele ficou bravo com o governo do PT porque queria nomear gente para os Correios e não conseguiu. Aí fez aquela denúncia de que tinha um mensalão, que havia um pagamento mensal. Nunca comprovou nada, mas esse termo ficou marcado para a história. Ele cumpriu esse papel do mensalão e reapareceu mais recentemente liderando um PTB totalmente alinhado com o Bolsonaro. E ele parecia que estava enlouquecendo. Gravou alguns vídeos, a gente tem até imagens aqui, armado. Fez ameaças aos adversários, os que era preciso enfrentar com armas na mão, os comunistas. Atacou os chineses. Fez ataques pessoais ao embaixador da China no Brasil. Com arma na mão, sempre. Ameaçou as autoridades judiciais. Tanto fez que acabou preso. Então é mais um desses bolsonaristas, valentões de rede social, valentões para gravar vídeos, terminou preso. Ele aprontou tanto, desmoralizou tanto a sigla, que alguns deputados que ainda estão ali, o partido foi diminuindo, diminuindo. Até convidaram o Bolsonaro para se filiar ao PTB, o Bolsonaro não quis, desprezou. E o que sobrou lá no PTB, a turma que sobrou, que é agora tirar o Roberto Jefferson para ver se recupera um pouco da imagem do partido. É o triste fim para o PTB, não para o Jefferson. Porque o PTB antigo, da época do Getúlio Vargas, da época do João Goulart, era o partido trabalhista, das leis trabalhistas, dos sindicatos. O Roberto Jefferson avacalhou com a história do PTB e termina isolado, preso e doente. Vai para a panela de pressão, é mais um bolsonarista abandonado pelo Bolsonaro. E abandonado, se sentindo abandonado, ele publicou esta semana uma cartinha dizendo assim, o Bolsonaro e os filhos ficaram viciados em dinheiro público, dando a entender que conhece muitos segredos e que por se sentir abandonado agora pode trazer à tona tudo isso. é um fim de uma liderança que fez muito mal ao Brasil. Mas quem sabe agora pode trazer algumas verdades à tona. É o Roberto Jefferson na panela de pressão.